Dias atrás eu li uma frase do padre Zezinho falando sobre a necessidade de cada um de nós de ajudar na promoção da paz mundial. Pense, em que nós vamos esperar grandes ações visando a paz mundial? Do Biden, presidente americano, do Putin, presidente russo, do Xi Jinping, presidente chinês, as autoridades têm um conceito diferente de paz do que o cidadão comum. Veja o caso do Talibã. Quem que vai promover a paz? É a humanidade inteira, não é um nome, não é uma pessoa. Não devemos esperar a paz de quem promove guerras. Isso é um fato. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.